Olha, tem gente que está fazendo grandes investimentos. Senhor, é muito difícil para mim terminar esse namoro, Senhor. Posso pregar, gente? Pode. O senhor não tem noção do preço que eu estou pagando, irmão? Ah, é? O senhor está... Esse silêncio é porque Deus está falando com muitos aqui, irmão. O senhor não tem noção como é difícil para mim... Eu lembro da minha juventude... Eu sou jovem, cara. Mandei 33 anos. Mas quando eu era solteiro e tudo mais, casei virgem com a Mariana, zero bala. Cheiro de plástico. Eu casei com a Mariana, virgem zerado mesmo. Quando eu casei com a Mariana, a gente não sabia nem o que fazer na rua de mel. A gente olhou um para o outro e na época não... Vamos entrar no YouTube para ver como é que é? Eu sou jovem, meu! Eu sou jovem, meu! Dá uma vontade louca com essa palavra no YouTube e nada? Vem para cá! Quero dar, irmão! Sabe o que os meus amigos da igreja dizem para mim? Você é maluco, Rafa! Você é maluco, rapaz! Ao tempo que a gente está me vendo, você é louco, rapaz! Isso aí hoje em dia é a coisa mais normal que tem. Irmão, eu não troco princípios eternos por prazer. Aleluia! Aleluia! Valeu! Aleluia! Eu vejo meus amigos hoje, eu murro de tudo! Sempre pobre! Lá de São Gonçalo! Lá da pequena Pirapaura! Aí, Deus pega eu! Faz eu casar com uma Mariana! Aí, lá, pega o wünladinho! P辦i-se a Vida dEle e a Mulher de Deus... Deus faz assim, gente... Amém, Senhor! Todos os meus amigos que estavam numa rola, tudo sentadinho na igreja. Tudo nas ovelhas hoje. Aí eu tenho que passar para ele e falar assim, de respeito que eu sou pastor, graças a Deus. Enquanto você estava lá, curtindo no pecado, eu estava aqui, me deleitando na presença de Deus. Deus gosta dessas coisas. Qual o preço que você vai ter que pagar? Ah, pastor, mas Jesus pagou um alto preço comigo. Não estou falando disso não, filhão. Eu estou dizendo o que você está disposto a derramar para ele aqui, para que você seja uma referência para essa geração, como Deus tem feito com o Vitor e Lix. Mas hoje é só Vitor que eu vou falar, ok? O que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a dizer assim, pastor, realmente, hoje Deus me trouxe aqui, eu achei que era mais um culto normal. Não é, meu filho, não é um culto normal. Presta atenção, não é um culto normal. Você se lascou. Pegaram você no laço. Deus te trouxe aqui e ou tu muda de vida hoje ou tu muda de vida hoje. Nós podemos dizer amém por isso aqui. Não olha para o teu lado agora. Guarda para você isso aí. Deus te abençoe. Gente que marca a história é gente que está disposto a abrir mão. É gente que está disposto a fazer grandes investimentos. Quer ver uma coisa? O nosso exemplo maior, Jesus, investiu a própria vida por amor de gente pecadora como eu e você. Ele não cometeu o pecado. Qual foi a culpa de Jesus? Fala aí. Qual foi o erro de Jesus? Fala para mim. Aponta qual foi o pecado dele. Por que ele mereceu aquela cruz? Ele não mereceu aquela cruz. Mas ele tomou o teu e o teu lugar. De pecado, de culpa. Ele deu a própria vida. Tem gente que fala assim, pastor, salva-se pela graça. Não tem nada que eu faça. Você não precisa fazer, meu filho. Mas alguém pagou caro, viu? Olha o silêncio da morte. Alguém pagou com a própria vida. Você pode dar graças a Deus por isso. Levanta a sua mão e diga, obrigado, Deus. Alguém agradece a Deus por isso aqui. Eu? Ele pagou por mim porque eu não tinha preço a salvação. O preço era ele mesmo. Agora, preste atenção. para marcar a geração? É em preço. Primeiro, é ele. Você está disposto a investir o quê? Fique imaginando Deus olhando para mim e para você. Você sabe uma coisa que cada vez mais Deus tem falado no meu coração? Deus não está nem aí, gente, para a nossa perfeição. Para que essa bobeira? Deus nunca vai cobrar. Nunca cobrou. E não está atrás da tua perfeição. Deus está atrás da tua sinceridade. Olha aí. Olha aí. Estou começando a ficar preocupado. Então, o que é isso que tem que fazer? Deus, eu não tenho força, não. Eu vou terminar esse treco aqui. O senhor está falando que eu tenho que ir. Então, está bom. Eu não tenho força, não. Mas eu peço ao teu Espírito Santo que me dê força para aguentar. Preenche todo o vazio da minha alma. Quando eu olhar para aquele WhatsApp, eu dizer que saudades. Não é uma mensagem. Tem gente que não está disposto que tem a primão dos amigos, gente. Pastor, faz ação. Deus quer que você vá lá, alcance os teus amigos. Mas tem gente que a gente sabe, gente, que só tira a gente da presença de Deus. As cabeças que é balançando. tem gente que tem gente que entra na nossa vida enviado do capeta. está falando aqui, né? Acho que não tem santo. Não tem gente que entra na nossa vida enviado do capeta. Está enviado do diabo, rapaz. Para desanimar você, para dizer, vai lá para o ar de gospel. Eu prefiro vir para cá. O lugar é estranho. A cor é amargada. É tudo escuro e tal. Mas eu sinto a presença de Deus aqui. Não tem gente que fala. Não tem gente que fala subidindo. Deus está aqui. Deus está aqui. Então, se é este de amizade, Deus está falando com você. É esse preço que eu vou ter que pagar. Gente que marca a história. Eu lembro que quando... Eu falei, é isso aí. Se Deus quer me usar um dia, eu vou... O que eu tenho que fazer? Deus está me mostrando um por um. Sabe aquele fulano lá? Não, tem que tentar para mim agora não. Sabe aquele ali? Vai te atrasar. Sabe aquele ali? Não acredita no teu chamado. Está do teu lado só para te travar. Você nem percebe. Olha Deus falando aí com o monte. Olha é duro, diabo. Tem gente que está do teu lado. Você acha que é amigo. Mas está ali só para te travar. A maternidade queria ter tudo o que você tem. Aí o irmão vai ler. Está tentando, diabo. Eu vou falar, diabo. Deixa eu te perguntar. O que você está disposto? Você acha que Deus usa a gente avarenta? Você acha que Deus usa a gente egoísta? Você acha que Deus levanta gente que não mete esforço para fazer nada na presença de Deus? Vamos lá. Vamos pegar alguns aqui só para você ter noção. Diga comigo assim Seguir Jesus custa um alto investimento. Seguir Jesus custa um alto investimento. Seguir Jesus custa um alto investimento. Mais alto. Diga. Seguir Jesus custa caro. Seguir Jesus custa caro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Custa ou não custa? Levante a mão quem concorda comigo. Levante a mão. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu dizer para você dizer dizer não para o pecado é caro ou não é? Fala a verdade um pouco. Hã? Não acha que só mora? Tem homem aqui nesse meio? Deixa eu ver. Um pro homem. Pode jogar viagem aí. Mas tem um monte de homem. Levanta a mão. Deixa eu ver. Levanta. Deixa eu ver. Pronto. Presta atenção. Tu quer homem? Tu quer homem? Passa aquele treco do outro lado da rua e você fala assim eu me colo pro teu sangue e agora aqui. Se tu não faz isso você tem que vir no outro cú. Daí você já sabe. Você é moleque? Alguém está entendendo o que eu estou treinando aqui? Não. Por que pastor? O que é assim? Porque custa meu filho. Agora se eu quiser para você você vai fazer o que? Você vai fingir que você não viu? Você vai fingir que você não está sentindo nada? Você vai dizer Deus que eu não tenho força. mas eu sei que vai chegar um dia que isso aí não vai ser nada para mim. Mas me dá força para vencer esse demônio esse satané esse capeta da companhia que está do outro lado da rua. Levanta a minha vida diante do Senhor. Deus me cobre com teu sangue e me torna invisível diante dessa boba do inferno. Quando você faz isso sabe o que Deus faz? Derrama força para você se reerguer diante das afrontas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto